E aí galera, tudo bem com vocês? Eu sou o GuF16 e eu tô começando hoje mais um vídeo E hoje é o seguinte pessoal, tem um monte de novidade pra vocês Muita coisa aconteceu, vocês estão acompanhando o canal aí E eu tô muito feliz porque eu tô conseguindo trazer coisas novas pra vocês e coisas pra melhorar o canal Vou falar de duas coisas Eu peguei finalmente a minha placa de 100 mil inscritos do Youtube Ela chegou pessoal, então nós somos mais de 100 mil inscritos já Estamos hoje com mais de 260 mil A placa demora mesmo um pouquinho pra chegar e tal Mas ela chegou e é isso que importa Câmera agora que eu tô gravando Eu comprei uma câmera nova pra poder gravar vídeo bem melhor pra vocês Com muita qualidade Tá uma coisa mais legal pra vocês, mais bonito de se ver Então é o seguinte, agora eu vou mostrar pra vocês a minha placa que chegou Finalmente, então a gente vai abrir junto, que eu ainda não abri ela É isso aí, vem esse papelzinho aqui pessoal Da placa de 100 mil E aqui Finalmente a tão esperada Placa de 100 mil inscritos Essa aqui já é a placa do modelo novo É a placa grande Então a gente vai pôr aqui na parede aqui pra vocês Então agora eu vou pôr ela aqui na parede pra vocês Aí ó Então é isso, essa aqui é a placa de 100 mil Do YouTube Então é isso aí pessoal Vocês viram que chegou aqui a placa agora de 100 mil inscritos Eu tô feliz demais Então muita coisa mudou nesse tempo pra cá Desde que eu comecei o canal Conheci muitas pessoas através do canal Através da moto Então só tenho que agradecer a todos vocês Porque todos os inscritos que eu tenho São meus amigos E agora vem a parte que eu falei da câmera que eu tô filmando Então essa câmera ela é nova Eu comprei ela faz uns 3 dias Então assim, é um investimento que eu fiz pro canal Pra melhorar o vídeo pra vocês Então agora eu vou ter que pegar a GoPro Pra poder filmar a câmera pra vocês Pra vocês verem como que ela é Porque não vai dar pra filmar com ela né Então eu vou pegar a GoPro agora Pra mostrar a câmera como que é pra vocês, beleza? Então pessoal, voltei agora Só que com a GoPro Vocês veem que a qualidade já mudou bastante Mas eu não posso me desfazer da GoPro né Eu vou continuar com ela pra fazer os vídeos de moto E também ela já me ajudou muito né Então todos os vídeos que eu fiz até hoje no meu canal Foi com essa GoPro Então agora eu não posso tratar ela mal né Então agora eu vou mostrar pra vocês A câmera nova que eu comprei Então é isso daí pessoal Essa daqui ó É a câmera que eu escolhi Pra poder fazer os vídeos pra vocês Essa aqui ela é uma Canon EOS T6i Então assim É realmente não entendo muito de câmera Tá sendo novidade pra mim Então essa câmera aqui Eu vi lá, eu perguntei Eu pesquisei Essa câmera é uma das melhores que tem Tá? Lógico No custo que eu posso pagar Ela é uma das melhores que tem Então eu vou estar mostrando ela pra vocês aqui agora Pra você ver como que ela funciona Quer ver aqui ó Olha lá ó Eu vou pegar e vou dar um zoom lá ó Ela é uma câmera muito boa pessoal ó É muito top mexer com ela Ela tem várias funções A tela aqui dela aqui ó É touch Dá pra gente mexer aqui na tela dela mesmo Ajustar o brilho Tá vendo ó Dá pra mexer em muita coisa nela aqui Aqui volta aqui ó Ainda tô aprendendo a mexer Tem um monte de coisa que eu preciso fazer ó Definir a qualidade da gravação Tem muita coisa que dá pra mexer nela Então a tela dela aqui também ó Então é aqui também ó A tela dela vira ó Então eu vou estar gravando o vlog E vou estar conseguindo me ver aqui ó Tá vendo? Vocês estão vendo agora o meu irmão aí ó É minha cara né Mas é assim Então quando eu estiver gravando o vídeo Eu vou estar tipo pá né Com ela segurando assim e tal E vou estar conseguindo me ver ali Então eu espero que vocês gostem dessa câmera Porque é um investimento realmente que a gente faz Pra poder agradar vocês Pra trazer uma coisa com melhor qualidade Então eu vendo aqui Eu espero que ela mude muito o canal Que traga muito vídeo bom pra vocês Muita coisa boa pra dentro da casa de vocês Que estão me assistindo Eu tô fazendo esses novos vídeos né Antes eu só fazia vídeo de moto Nem entrada não tinha direito Então eu aprendi muita coisa E vou pôr isso em prática Pra trazer vídeo melhor pra vocês Então ó Não esquece Deixa no comentário O que vocês estão achando desses vídeos Que eu tô fazendo agora Tô metendo uns daily vlog também Agora no meio dos meus vídeos de moto Às vezes eu faço só vídeo de daily Como eu fiz lá quando o Renato e o Mike Tavam aqui em São Paulo Eu tô gostando de fazer esses vídeos É... Mas peraí Vamos voltar pra câmera boa né Porque a imagem dessa aqui não é tão legal Peraí, vamos lá Pronto pessoal Voltamos pra essa câmera E olha a diferença que ela faz né Então é isso que eu tava falando pra vocês Eu quase deixei o meu rim lá na loja pra comprar Parcelei no cartão em 50 vezes Mas tudo bem Vai ser bom pro canal Vai ser bom pra vocês Então é muito bom pra mim Mas é o seguinte Ainda não acabou as coisas que eu recebi É... Eu ainda não tenho minha caixa postal Eu não fiz ela ainda Mas é o seguinte Então algumas lojas me mandam presentes Algumas pessoas que me chamam aí no Instagram Me mandam presentes Eu vou abrir uma caixa postal Então já também fala aí nos comentários Se vocês querem que eu abra uma caixa postal Eu vou tá abrindo pra vocês que querem me mandar uma carta Querem me mandar foto Querem me mandar presentes Eu vou aceitar todos com muita felicidade E obviamente eu vou fazer um vídeo muito bom pra vocês Sempre que for chegando a caixa postal Sempre que eu buscar ela Eu vou lá mostrar Cada pessoa que me mandar alguma coisinha Eu vou lá Eu vou agradecer e vou mostrar Então eu vou aproveitar esse vídeo Falando que chegou da minha placa Que eu comprei a minha câmera E tudo isso daí Pra poder mostrar também pra vocês Alguns presentes que eu tenho recebido E que às vezes vocês não me seguem no Instagram Acabam não vendo Então já vai lá e segue no Instagram também Então eu vou mostrar pra vocês Beleza? Vamos lá Então é isso pessoal São esses aqui Os presentes que eu tenho recebido Tá vendo? Esse relógio aqui é um G-Shock Eu recebi esse daqui Da Outlet Fenix Tem esse daqui também Também recebi da Outlet Fenix São ótimos produtos Aí tem esse relógio aqui Que eu recebi do Dudu Vai estar todos eles na descrição do vídeo Beleza? Então esse aqui também foi lá do Dudu Esse óculos aqui Foi da Outlet Fenix Tem esses dois bonés aqui também Que foram do Dudu E essa caneca aqui ó Que chegou pra mim no correio Isso aqui foi de uma pessoa muito especial Que fez pra mim Beleza? Uma canecona aí ó Go F-16 Então é isso daí pessoal Vocês viram aí Que um monte de gente Manda coisa pra mim É muito legal isso aí Ver o carinho de vocês Então é isso aí pessoal Eu tô mostrando meio assim Meio É Um zoom Tal Pra não poder mostrar meu quarto Que meu quarto ele é meio bagunçado Não chega a ser igual do Renato lá Mas o meu bagunçado também Eu vou mostrar pra vocês um pouquinho Pra vocês verem como que é O meu quarto Pra vocês verem se eu tô mesmo mentindo ou não Se liga só Aqui até que tá arrumado Porque eu cheguei agora e tal Não deitei na cama ainda Aí aqui ó Tá Tem umas fichas ali Que eu jogo um pôquer De vez em quando Tem uns bichinhos aqui Que eu ganhei Eu gosto desse aqui ó Que eu ganhei quando eu tava na rocã Tá vendo? E aqui um ladrãozinho fugindo Eu acho da hora esse daqui Tem umas motinhas ali Aí aqui Tem o meu som Minha televisão Um sofazinho aqui ó Minhas coisas aqui Todas no chão E aqui é o meu guarda roupa ó Aqui onde eu guardo minhas coisas Meus capacetes ali em cima ó Tá vendo? Aí aqui é minhas coisinhas Meu chulé ali ó Então é isso daí pessoal Isso aqui é um pouquinho do meu quarto Tem coisa pendurada aqui Aqui é onde eu Edito os vídeos pra vocês Carrego o celular Tem outro brinquedinho ali E é isso aí ó Aqui o meu note E minha bagunça Então é isso pessoal Tô pegando a mãe agora Pra começar a gravar os dele Não é tão fácil Quanto vocês pensam Mas por vocês A gente vai começar a fazer Vai mudar o canal Pra trazer esses vídeos pra vocês Então vocês viram agora aí ó O meu quarto A bagunça que é o meu quarto aqui E é isso daí Qualquer dia eu faço Como que é a minha casa Eu mostro a minha casa pra vocês Mostro o meu cachorro também E mostro tudo aqui em casa Então é isso Muito obrigado a vocês Que assistem o meu canal Que são inscritos Você aí ó Que não é inscrito ainda Vai aqui ó Se inscreva no meu canal Deixa o seu like Deixa o seu comentário Se você tá gostando Então é isso pessoal Falou Fui